Você já deve ter ouvido falar que só 15% dos nossos representantes no Congresso são mulheres. Mas na prática, o que isso significa? Será que por ter uma maioria de homens, o Senado e a Câmara deixam nossos direitos de lado? Bem, só no último ano, foram 331 projetos de lei propostos relacionados aos direitos das mulheres. De violência doméstica ao atendimento no parto, quase todos os temas apareceram. Mas não é porque um projeto de lei fala sobre os direitos das mulheres que ele seja bom pra nós, né? Para conferir como andam as coisas, chamamos 15 organizações sérias que atuam diretamente com os direitos das mulheres no Brasil para avaliar os projetos propostos pelo nosso Congresso. Elas analisaram os PLs e disseram serão favoráveis ou desfavoráveis para as brasileiras. Com base nisso, podemos olhar tudo o que cada parlamentar tem feito nesse último mandato e criamos um ranking dessa atuação. Assim, dá pra saber quem são os maiores aliados das mulheres no Congresso. E também os maiores inimigos. E também conferir como os partidos têm se portado e até os políticos de diferentes regiões do Brasil. Elas no Congresso é uma plataforma para fiscalizar o que os nossos representantes têm feito de fato pelas mulheres. Além do ranking dos políticos, temos um bot que acompanha em tempo real as tramitações das propostas na Câmara e Senado. E produzimos análises aprofundadas de todos os dados do que os parlamentares fizeram e andam fazendo. É informação para saber quem cobrar, como votar e também com quem as mulheres podem contar para avançar seus direitos no país.